Música Apesar do tempo nublado da quarta-feira e ao longo desta manhã, o sol deve predominar em todas as regiões com alguma nebulosidade em pontos isolados. Nas regiões norte, nordeste e metropolitana, céu claro com algumas nuvens e períodos de céu nublado à tarde e à noite. Os termômetros devem variar entre 16 e 28 graus em Porto Alegre e de 12 a 22 em Erestim. Ao sul e na faixa oeste do estado, sol com poucas nuvens. A região central amanheceu com nevoeiro, mas haverá predomínio de céu claro à tarde. Em Santa Maria, mínimas de 11 e máximas de 26 graus. Música As manifestações do 1º de maio, Dia do Trabalhador, foram organizadas de maneira unificada pelas centrais sindicais em todo o país. As entidades querem evitar a aprovação do projeto de reforma da Previdência, enviado ao Congresso Nacional pelo governo. Em Porto Alegre, o ato público aconteceu na Orla do Guaíba à tarde. Lideranças acreditam que haverá condições para uma greve geral no dia 14 de junho, em protesto contra as mudanças pretendidas no sistema de seguridade social. A adesão ao dia de paralisação convocado na última Assembleia do CEPER Sindicato variou dependendo da Instituição de Ensino Estadual em Porto Alegre. Na Escola Técnica Parobé, no bairro Cidade Baixa, os alunos e professores tiveram aulas normais, tanto no ensino médio como no técnico. No Colégio Estadual Paula Soares, no Centro Histórico, o motivo da paralisação total hoje foram obras emergenciais no sistema de encanamento, que se rompeu na terça-feira. Já nos colégios Protásio Alves, no bairro Azenha, e no Júlio de Castilhos, no bairro Santana, a adesão foi total e as aulas estiveram suspensas. Em frente ao Julinho, uma mobilização de professores marcou o protesto contra o 41º mês de salário atrasado ou parcelado. As paralisações foram definidas em Assembleia sempre para o primeiro dia útil do mês, até que o governo do Estado volte a pagar os vencimentos em dia. São quase cinco anos sem reposição salarial, então eu não estou falando nem de reajuste, que seria aumento, é reposição da inflação nesses cinco anos, que já soma mais de 28% de perdas salariais. Então nós estamos bastante indignados, uma situação bastante complicada e a forte adesão dessa manifestação mostra isso, bastante disposição da categoria de chamar atenção. A Secretaria Estadual de Educação está apurando o balanço da adesão à paralisação no Estado e diz que os esforços são pelo diálogo com os professores na busca de uma educação de qualidade. No último encontro com o Cepers, o governador Eduardo Leite afirmou que o governo busca o equilíbrio das contas do Estado para voltar a pagar os servidores em dia até o final deste ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto